Salve, minha rapaziada. E aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Vamos pra cima. Galera, o negócio é o seguinte. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Botafogo Vitória. Já duas da tarde aqui, mais ou menos, né, cara? Então, a gente tem o jogo de hoje às nove e meia da noite, né? Então, não é uma situação de... Pô, o jogo é sete horas, oito. Então, ainda dá pra fazer aqui o nosso pré-jogo, tá certo? Vitória e Botafogo no jogo de hoje, tá legal? Muita gente, né, tá evidentemente preocupada, né? Com o jogo do Palmeiras, né? Eu, inclusive, já garanti meu ingresso pra esse jogo entre Palmeiras e Botafogo. Mas o Botafogo tem um jogo muito importante hoje também, tá? E é aquilo, cara. Campeonato Brasileiro, é lógico. A gente vai estar enfrentando, na semana que vem, um time que tá brigando pela mesma coisa que a gente. Um time que tá brigando pelas primeiras posições, tá? Hoje, nós estamos jogando contra uma equipe que está brigando para se afastar da zona do rebaixamento. De qualquer modo, tá? De qualquer modo, a gente tem uma situação que ela é de três pontos. O Campeonato Brasileiro, ele é isso. O Campeonato de Pontos Corridos, ele é isso. O jogo contra o Vitória vale três pontos, o do Palmeiras também. Então, esse jogo é de extrema importância, né? Pra gente ter uma consolidação lá na frente, tá certo? Décima-sexta rodada do Campeonato Brasileiro, tá legal? Estamos chegando já ao fim do primeiro turno do Campeonato. O Botafogo, nesse momento, tem 30 pontos. Primeiro, vamos falar aqui do Vitória, tá? O Vitória, que, inclusive, é outro time em relação àquele que a gente enfrentou algumas semanas, tá? Inclusive, da transição, né? Num primeiro momento, o Léo Condé era o técnico do Vitória e no segundo jogo, no jogo de volta da Copa do Brasil, na terceira fase, o treinador já era o Thiago Carpini, certo? Que já tentou, inclusive, a estreia do Thiago Carpini pelo Vitória foi contra o Botafogo na Copa do Brasil. Então, assim, a gente vai ter um Vitória que ele tá mais encorpado, a gente vai ter um Vitória que ele tá mais confiante e a gente vai ter um Vitória que está melhor, tá certo? Vitória que está melhor em relação àquilo que ele estava no início da temporada, no início do ano. Acho que é importante a gente ressaltar isso, tá? E, portanto, né? A gente vai ter esse time que... Ele tá aprendendo a jogar mais em construção, é um time que tem estratégias bem adotadas pra cada jogo. E estamos falando de um time, cara, que o Thiago Carpini enfrentou há pouco tempo. Então, ele percebeu, notou, naturalmente, algumas limitações daquele Botafogo, que também não é o mesmo, tá? O Botafogo reinventou maneiras de jogar, tem novos jogadores, não necessariamente vai ser aquela mesma equipe que enfrentou o Vitória, mas vamos lá. A gente tem um provável Vitória, né? Que tem Yuri Cachilho, Rodrigo Andrade, o Caio Vinícius e o Camutanga, todos eles lesionados. Tá legal? Lesionados ou suspensos, né? Enfim, né? A gente tem, portanto... Deixa eu pegar aqui. Opa! Lucas Arcanjo, William Lepo, Bruno Uvini ou Raul Cáceres e o Wagner Leonardo. Lucas Esteves, na lateral esquerda, meio campo com Luan, Leonardo e William Oliveira. É um bom meio campo. Então, meio campo, inclusive, muito combativo. Beleza? Acho que a ideia pro Botafogo hoje seria lateralizar um pouco mais o jogo, sabe? Colocar... Sair um pouco do corredor central. É... Com a bola, evidentemente. Sem a bola é muito importante estar atento a esse corredor por dentro. A gente tem o Mateuzinho, que ele é um jogador veloz, mas ele não é propriamente um ponta. Janderson e Alejandro. O esquema hoje vai ser com dois centroavantes. Talvez até pra pressionar um pouco mais a saída de bola do Botafogo, do Marlon. Enfim, inclusive já fizemos um vídeo aqui mostrando que o Botafogo tem que tomar cuidado, né? Marlon, Júnior e Luiz Henrique. Os dois... Os três, né? Estão pendurados. Quem tomar cartão amarelo hoje não enfrenta o Palmeiras. Vamos torcer pra que ninguém leve cartão. John no gol. Damien Soares na lateral direita. Alter ou Barbosa, tá? Perdão. Desculpa. Alter e Barbosa. Beleza? É... É tanto vício, né? De trocar um com o outro, né? Cuiabano ou Marçal. Beleza? Eu, nesse jogo, escalaria o Cuiabano. Tá? Gregory, Marlon Freitas, Tietchan, Luiz Henrique, Júnior Santos e Eduardo. Tá legal? Essa é a possibilidade da escalação de acordo com o GE. Existe também a possibilidade da gente ter o Savarino em campo. Vamos ver. A gente tem aí, né? Pendurados, como a gente já falou, Marlon Freitas, Júnior Santos, Luiz Henrique. E fora, né? Tiquinho e Bastos. Acredito que eles forçaram até o cartão pra não jogarem. Além dos jogadores lesionados. Beleza? Arbitragem pra esse jogo de hoje, rapaziada. Ramon Abatiabel é o artro do jogo. Ramon Abatiabel que foi o artro de... Qual o jogo polêmico recente do Botafogo, cara? Ramon Abatiabel eu acho que foi o artro do jogo entre... O assistente número 1 é Thiago Americano, Lábis. O assistente número 2 é Felipe Alain Costa de Oliveira. Quarto árbitro, Júlio César. E o VAR, Igor Júnior Benvenuto. Foi o mesmo que traçou as linhas do VAR naquele jogo do Damien Soares entre Botafogo e Bahia. Que foi a última derrota do Botafogo no estádio Newton Santos. Tá legal? Bom, repito. Não vai ser um jogo fácil. Acho que é um jogo de muita imposição física. E o Botafogo, óbvio, né? Que a gente fala que primeiro tem que pensar no Vitória pra depois pensar no Palmeiras. Mas muito se pensa no desgaste pra esse próximo jogo. Tá? O Vitória é um time que tá melhor do que esteve quando a gente enfrentou e ganhou os dois jogos. Então, assim, cara. Considera um jogo importante pra saber a consolidação desse time fora de casa. Sabe? O Botafogo, ele conseguiu vencer o último jogo fora. Voltou a vencer fora de casa contra o Cuiabá, mas apresentou inconsistência. Deu mole contra o Vasco e perdeu pro Criciúma. Tá? Então, acho que seria muito importante o Botafogo emplacar mais um jogo, né? Mais uma vitória assertiva como visitante antes de encarar o Palmeiras até pra chegar com mais confiança. Tá certo, pessoal? Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima e fui.